Novas vitaminas e suplementos pré-treino, vou começar a tomar agora. Sabe qual que é a tentação aqui em casa essa semana e nos próximos dias? O pé de abuticaba que tá cheio. Vocês gostam de abuticaba? E se sim, vocês comem o caroço ou vocês gostam do caroço? Muito bom. É uma das frutas que eu mais amo e nós temos três pés de abuticaba aqui dentro, aqui no nosso quintal. Tá cheio e ainda tá com um monte de florzinha. Os três pés de abuticaba deram. Tem abuticaba pra dar e vender, quem quiser vir aqui pode comer. Hoje o dia tá começando aqui do escritório da minha mãe. Sentei aqui pra trabalhar com ela. Acho que eu nunca mostrei o escritório pra vocês, né? Mostrar um pouquinho, porque se eu mostrar muito ela não vai gostar. Aqui tem o tapete que a Emily sempre fica sentadinha. O dia inteiro, gente, é mercado livre batendo aqui na porta. Fica aqui as coisas pra gente ir vendo. E tem essa janela com uma varandinha que dá ali pra área da piscina. Pra cá temos esse cantinho com essas cadeirinhas. Cadeirinhas que quando eu era bebê eu sentava nelas. Era muito aleatório, eu tô mostrando isso no vlog, mas enfim. Aqui temos a máquina de café dela. Aqui, gente, olha o que eu achei. Tem um estufinho bom aqui nessa sacolinha, hein? Hum, menina! Hoje eu estou de filha única, porque Monize já... A esse momento ela está em algum lugar em cima do oceano, provavelmente. Vou sair agora com a minha mãe e vou mostrar esse meu vlog sendo filha única. Vamos ver se hoje serei mais mimada ou não. Eu lembro que uma vez teve uma polêmica, né? Que o povo estava falando que minha irmã era mais mimada, que uma era mais mimada que a outra. Mas aqui, gente, aqui em casa o negócio é de fases, assim. Cada hora, uma hora quem está sendo mais zoada sou eu. Outra hora quem é pego pra ser zoada é minha irmã. Ixi! Mas no final a gente se ama muito. Então vamos sair e eu vou aproveitar e trazer uma comidinha também pro jantar, né? De sexta-feira. Enfim, também quero comprar algumas coisinhas pra viagem que tá... Faltam uns 10 dias ainda pra viagem acontecer. Mas quem sabe a gente pegue alguma coisa na Black Friday, né? Eu quero comprar umas leggings térmicas na Decathlon, que eu acho que vai ser legal mostrar pra vocês. Porque eu uso essa legging há anos. A primeira legging que eu comprei da Decathlon foi em 2012. E eu usei até pouco tempo atrás, vocês acreditam, gente? Pra vocês terem noção de quanto que a legging durou, assim. Porque legging é uma coisa tão fácil de usar na viagem, sei lá, com um casacão, com a bota. Fica lindo. Tá, acho que tá bom. Vou usar meu óculos hoje, que... Sempre que eu não uso, e nossa... Dá outro ar. Fala se esse look não é muito Stephanie. Calça jeans da Zara, que eu uso muito ela, minha preferida. Cintinho, All Star. Blusinha, gola alta. Vamos embora, tá pronto. Minha mãe tá achando que é verão de vestidinho. E agora a gente chegou aqui na Decathlon. Nossa, gente, tá um vento manublado, uma chuva. Olha, aqui na Decathlon tem várias roupas de inverno pra quem vai viajar. Eu tô pensando em comprar essa legging aqui, que ela é de média intensidade. E aquece o corpo. E ela é bem fininha. Isso é bom, porque às vezes você quer usar uma saia, ou você quer usar uma calça que não é tão... Sabe, uma calça de alfaiataria, por exemplo, que o vento passa, que é uma beleza. Aí você coloca essa daqui por baixo e esquenta muito mais. Eu sou meio friorenta, né? Meio? Bom. Meio inteira. Aparentemente a minha família me julga, falando que eu sou muito. E essas blusinhas de segunda pele são boas também. Eu já tenho umas duas ou três, mãe. Acho que eu nem preciso. O papai, qual que é isso? Essa aí é rosa, né? Próxima parada. Shopping Guatemi. A Zara tá com até 40% de desconto nas peças. Eu tenho na branca, não tenho na preta, mas tenho muita blusa preta já. Essa é bonita até, essa cor, né? Gostei da li verde e limão. Tô aqui vendo uns aerolux. Olha só como é que ficou esse conjuntinho. Bem mal menos, né? A blusa é boa, mas parece uma folha. Literalmente uma folha. Como sempre, compramos um almanara pra trazer aqui pra casa. Tem tabule, tem charutinho, tem esfirra. Comi um pouquinho, comi um pouquinho da almanara, porque eu estava assim, morrendo de fome. Tô com dor de cabeça de fome. Mesmo eu tendo, quer dizer, eu achei que era dor de cabeça de fome. Mas agora que eu comi, ainda tô com dor de cabeça. Mas enfim. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as comprinhas. Eu fui lá pra comprar esse kitzinho da Sephora, que é um gel de sobrancelha e o lápis. Só que tava tudo esgotado. Então eu fui pra comprar isso, que o meu tá acabando. Na verdade, até acabou. E saí com uma sacolinha de várias outras coisas. Mas que eram coisas que eu já tava em mente. Então pra começar, eu comprei isso aqui. Que é um removedor de maquiagem da Clinique. Chama Cleansing Balm. Porque ele é realmente como se fosse uma manteiga gigante. Tá vendo isso aqui, ó? Você passa o dedo assim, ó. E ele é super cremoso. E ele dissolve a maquiagem. Então você passa assim no olho quando você tá com muita máscara, muito delineado. E ele dissolve, não agride. Porque eu odeio demaquilante. Aquele que você põe no algodão, aí você esfrega a cara. E aí arde. Lencinho de maquiagem nem pensar. O sabonete nem sempre funciona. Eu não sei se isso aqui é bom. Mas eu ouvi falar que é muito bom. Isso aqui, se eu não me engano, tava de R$259,00, R$200,00 e alguma coisa, por R$171,00. Então, espero que seja muito bom. Porque só tinha o grande. Esse aqui é R$125,00 ml. Daí, eu comprei uma paleta da Dior. Que eu tava com muita vontade. Eu já tinha visto em Dubai. Só que daí, não comprei. E agora ela tava com 20% de desconto. De R$305,00 por R$244,00. E ela é a coisa mais linda. Primeiro que eu amo as makes da Dior. E ela é super compacta. Perfeita pra viagem. Então, vai ser a minha paleta da viagem. Eu vou levar só ela. Coisa mais linda. Olha essas cores. Essa primeira aqui é um primer. Então, pra você aplicar na pálpebra toda. É a paleta mais clara que tem em tons frios. Então, eu amei todas. Eu amei todas. As únicas que eu acho que eu vou usar menos são essas duas aqui. Mas que não deixam de ser bonitas. Mas olha isso. Todas as outras cores são perfeitas. Achei muito chique. Muito linda. Então, depois comprei também esse Duo da Nars. Que é um blush com bronzer. Eu gosto de blush bem rosinha, assim. Esse aqui também é bom pra viagem. É a versão pequenininha. Esse aqui... Olha que linda a paleta. Nossa, é bem pequeno mesmo, hein, gente. Bem prático pra viagem. Vou usar muito. E o bronze também é bem clarinho, assim. Eu acho que vai ficar perfeito na minha pele. Eu comprei esse aqui pra testar. Que é como se fosse esse daqui. Que é um gel pra sobrancelha. Mas ele já tem cor. Hum, shit. Será que é claro demais? Não, acho que deu certo. Fácil, prático de usar. Foram essas as minhas comprinhas. Eu comprei quatro coisas no total. Pior que eu tava andando com a minha mãe. Ela quis entrar em umas lojas. Eu falei, ai mãe, eu nem vou entrar porque... Não quero comprar nada. Aí depois eu brinquei. Se a gente não caga na entrada, a gente caga na saída. Aí no último minuto pra gente sair do shopping, eu entrei na Sephora e comprei essas coisas. Mas tô muito feliz porque são coisas que eu realmente queria. O blush, eu confesso, talvez tenha sido um pouco por impulso por conta da Black Friday. Mas de resto, a paleta é algo que eu queria muito. Inclusive, até cogitei. Tava até pensando em comprar ela na viagem. Só que as coisas no Brasil estão mais baratas que lá fora, tá? Porque o dólar subindo muito, tudo muito instável. E aí aqui eles acabam não reajustando. E a diferença é mínima. Então, eu só prefiro comprar aqui. Lá fora eu não pretendo nem fazer compras. Até porque não é uma viagem de compras, é uma viagem de passeio mesmo pra curtir, pra comer, pra passear, pra andar. Não é uma viagem que eu vou ficar indo em shoppings, em shoppings, em shoppings, como eu faço quando tô com a minha irmã, por exemplo. Das minhas compritias. Já mostrei já em vídeo. Já? Já. Quanto você acha que eu gastei? Eu? É. Vai, quebra. Nessas quatro coisas. Deixa eu ver. Tá. Tá. Essas outras. Tava no Black Friday. 20% de desconto. Essa aqui tava com 40. 318. 520. 780. Não, tá entre esses dois. 680. Um pouquinho menos. 650. Um pouquinho. 644. 644. Não, mas ó, isso aqui é Dior. Ah, eu não sabia que era elaborado assim. Olha só. E já é o próximo dia. Já estou arrumada, que agora a gente vai sair. Vou mostrar meu lookinho pra vocês rapidinho. A última vez que eu usei esse vestido foi em Nova York, quando eu tava com a minha mãe. Quem lembra? Esse vestido aqui é da Lululemon. E ele é muito confortável. Adoro ele. Olha que bonito. Ele é midi. Ele é bem justinho, midi. E ele é um pouquinho aberto aqui atrás. E é isso. Tô pronta. Agora eu vou colocar um tênis. É, vou por um tênis. Deixa eu mostrar pra vocês rapidão o resto das comprinhas. Eu acabei não levando nada da Decathlon pra mim, porque eu não achei aquelas leggings que eu tinha falado pra vocês. Que eu usei durante anos. Não tinha lá. E só tinha aquela pra usar por baixo de outras calças, sabe? Mas eu queria uma legging pra usar só aquilo, entendeu? Pra ser uma legging bonita, pra eu colocar com uma bota, com um casacão e tal. E aí eu achei, acabei achando essa daqui na Lupo, que vestiu muito bem. Deixou tudo certinho no lugar. Essa aqui, ó. Sport Lupo. E apesar dela ser esporte, ela não tem tanta cara de legging de academia, sabe? Ela tem um tecido mais grosso, assim, ó. Mais macio e não tanto... Não sei explicar, vocês sabem, né? Legging de normal e legging de academia, enfim. Aí eu acabei levando duas por 141. Não tinha nada no Black Friday. Minha mãe pegou uma blusa térmica pra ela. Eu tenho dessa daqui. Muito boa. Fica bem certinha no corpo. E algumas meias. Essa aqui foi a minha mãe que comprou. E depois na Anselme, que é aquela loja que eu fiquei parecendo uma folha, a minha mãe acabou achando um moletom bonitinho pra ela. Eu achei a notinha da Sephora com os valores. Se vocês quiserem dar uma pause aí. Apesar que eu acho que não sei se tava lendo ainda essa promo. Sobre o último vídeo que eu mostrei o casaco, sobre qual levar. Vou acabar indo com o meu mesmo. Minha irmã já levou o outro, então não tem nem opção. Esse aqui realmente é mais quentinho. Mas enfim, eu achei que a votação ficou bem... Bem parecida ali nos comentários. Então acho que vocês vão gostar desse também. E o meu final de semana chegou ao fim. Eu recebi muitos elogios no meu último vídeo de comprenhas. Que eu até fiz um pouco de desabafo falando sobre realidades diferentes. Sobre a minha vida. Enfim, eu queria agradecer porque tá tendo muito comentário nos meus vídeos em relação a isso. E eu vou ler aqui alguns deles e comentar. Então vamos lá. Então a Leidiane mandou aqui. Eu amo ver vídeos de compras, indo em restaurantes caros, hotel de luxo e viagens para lugares maravilhosos. Pra mim é uma inspiração de me dedicar e trabalhar cada vez mais pra alcançar meus objetivos. Inclusive nessa Black Friday realizei um desejo que era comprar um tênis adidas. Que pra muitos podem ser bobagem, mas pra mim antes era quase impossível. E olha aí, adoro seus vlogs, sua sinceridade e o seu jeito de ser. Obrigada, Leidiane. Então assim, esse é um dos exemplos de comentários de pessoas falando que vem a minha vida como uma inspiração. De como um escape, né? Pra você falar, nossa eu quero um dia conquistar isso. Da mesma forma que eu faço isso com certas influenciadoras. Eu acho que esse é o caminho. Não tem como a gente se isolar de realidades diferentes. A gente vai conviver sempre com pessoas com um nível muito acima de nós. Com pessoas com um nível abaixo. Eu acho que também todo mundo é grandinho o suficiente pra entender. Isso já foi falado um bilhão de vezes. Que a vida na internet não é perfeita. A gente sabe, porque a gente viu quando a gente crescendo. O vizinho que parecia que tinha uma vida boa, mas a gente descobriu um podre. Quantas vezes você não achou que alguém tinha uma vida muito melhor. Até você conhecer ela de fato e aí ela compartilhar mais os seus problemas. A vida... Não só na internet, mas na vida é assim. Não é só na internet que os influenciadores decidem excluir a parte ruim da vida e compartilhar as suas boas. Isso acontece na vida real. Na vida real você sai falando dos problemas pra todo mundo. Ou você vai compartilhar só com seus amigos mais próximos. É que eu tava pensando, caraca, esse vlog teve compras, né? Falei... Rodei bastante em torno disso. E... Dessa vez não foi o caso. Hoje eu tava super feliz. Tava fazendo compras com a minha mãe. Mas eu lembrei de um dia que eu usei a compra como uma forma de afogar as minhas mágoas. E... Inclusive... Que eu fiz um vlog na época que eu tava super feliz com a compra. E de fato a compra em si foi muito boa. Mas eu tava num momento muito ruim. Que foi quando eu comprei a minha pochete metisca. Aquela minha Louis Vuitton. Que parece uma bolsa de carteiro. Eu lembro que eu tava muito triste aquele dia. E eu vi aquela bolsa que eu queria. E eu falei... Ah, eu vou comprar isso aqui pra me animar. E eu sei que vai ser uma felicidade momentânea. Mas é isso que eu vou fazer. E eu comprei a bolsa. E eu... Realmente foi uma felicidade momentânea. Hoje eu uso ela pra caramba. Eu adoro. Nem tudo é o que parece ser. Inclusive acho que é essa bolsa que eu vou levar na viagem. A Juliana Turki. Eu amo ver seus vídeos de comprinhas mostrando tudo. Isso me inspira a querer ser melhor a cada dia pra chegar lá também. Não consigo entender como tem gente que se sente mal por você estar comprando suas coisas com seu dinheiro. Obrigada, Ju. E não é nem a questão das pessoas que se sentem mal por isso. São as pessoas que querem que eu me sinta mal por mostrar essas coisas. Querem que eu tenha vergonha do meu dinheiro. Querem que eu esconde as minhas compras. Porque tem outras pessoas que não tem a mesma condição que eu. Mas posso falar, gente. Quem tem vergonha do dinheiro? Quem tem vergonha do dinheiro que tem? Não é possível. Ou ela não trabalhou por aquilo. Ou alguém fez uma lavagem bizarra na cabeça dela. Porque assim... Eu não tenho vergonha de mostrar essas minhas compras. Eu não tenho vergonha das minhas conquistas. Porque eu sei que eu trabalhei por isso. Eu sei que eu tô há anos aqui na internet produzindo conteúdo pra hoje. estar colhendo os frutos de todo esse meu empenho. Eu não tenho vergonha de nada do que eu tenho. Porque eu sei que tudo isso aqui foi trabalhado e conquistado. Não foi nada desonesto. Não foi dinheiro roubado. Foi dinheiro conquistado. Então não se deve ter vergonha do seu dinheiro. Curta o vídeo se vocês gostaram. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.